Pelo menos, agora vamos falar do técnico Roger Machado, apresentado no Atlético Mineiro. Roger Machado chegou a ser anunciado pelo presidente do Atlético Mineiro no final de novembro, mas só agora foi apresentado oficialmente pelo clube. O treinador está focado em títulos. Em 2016, o Galo foi vice-campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Mineiro. O Atlético chegou na maioria das competições que disputou, não conquistou títulos. A gente sabe que isso é relevante, tem que chegar e conquistá-los. Entretanto, do ponto de vista das conquistas, não foi um ano que nós gostaríamos que tivesse acontecido. Mas esse ano, tendo próximo das conquistas, se parte daí. Roger terá dois anos de contrato. O salário do treinador gira em torno de 300 mil reais por mês. De 2015 a setembro de 2016, Roger Machado ficou à frente do comando do Grêmio. Foram 94 partidas, 48 vitórias, 22 empates e 24 derrotas. Quanto ao elenco, o Atlético Mineiro vem acertando com calma o plantel. O futuro de Lucas Prato deve ser definido em fevereiro, quando termina o vínculo com o Galo. O atacante pode ir para o futebol chinês. Quanto a novos nomes para reforçar o time mineiro, Roger Machado é cauteloso. O mercado está aberto. A gente monitora ele para buscar a melhor opção. Para que a gente tenha a certeza absoluta que os jogadores venham substituindo a altura, aqueles que saíram. E mais o mercado no mês de dezembro é muito agitado, janeiro também. Como o presidente disse, se especula muito em torno de nomes que saem, nomes que chegam. Mas o monitoramento e o apontamento desses nomes nós já temos. Como o monitoramento dos nomes que saem, vamos ver. Obrigado.